Só tinha um pouco de azeite, tinha uma botinha no canto da casa E saltava pão, ficando olhava no campo, encontrava lenha, nem fogo e nem brasa Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava Apenas alguns inimigos, certos quebradores se aproximavam O povo assim falava, querendo levar os seus filhos pra serem escravos e ela chorava Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava